Bom dia, bom dia nossos amigos aí que assistem o canal JR Azulão e Canários da Terra Bom, vamos com mais um vídeo de hoje Hoje vai ser aquele vídeo da puxada com o nosso amigo aqui, Azulão Falcão Azul, beleza galera? Bom, antes desse vídeo aí, quero falar de um assunto que eu achei muito interessante, certo? Do nosso amigo aí, JH, ele tem um canal lá amigo no YouTube aí E quero falar sobre o assunto que ele postou um vídeo sobre ontem Falando sobre o assunto de pássaro que tem um canto feio Então galera, eu falo pra vocês galera, não importa galera O canto do pássaro, o que importa é o amor que você tem pela ave A dedicação, todo dia acordar cedo, sair naquela puxada bonita aí Levar seu pássaro no mato ou numa praça E fazer ele abrir o canto galera, abrir o canto Isso não tem uma coisa mais importante, gratificante Ver você puxar sua ave calada galera E levar pro mato e ele abrir o canto ou abrir o canto na sua casa galera Bom, e eu vou falar também sobre o arrespeito de muitos críticos aí galera Que criticaram no canal dele, falando que ele é vagabundo Pra ele fazer o que tem que fazer, vai caçar coisa pra fazer Bom galera, pelos vídeos que ele posta lá galera O cara é trabalhador galera, o cara é guerreiro O cara vai atrás das coisas e consegue galera Ele tava precisando lá de umas madeiras lá Não, se eu não me engano não era madeira Era uma ferramenta que ele usa pra trabalhar Pra fazer as gaiolas dele galera Bom galera, eu achei aquele vídeo muito interessante Um amigo, não sei da onde aí Acho que levou lá pra ele a ferramenta Pra ele poder trabalhar e poder fabricar a gaiola E outra, ele só não trabalha com isso aí, com gaiola Ele trabalha também galera Como, acho que na construção civil Entendeu, pelo que eu entendi no vídeo dele Bom galera, vamos parar com essas coisas de crítica galera Essas coisas de crítica aí É só pra ganhar ibope galera Ganhar ibope nos canais aí Vamos parar de criticar Olha o trabalho do cara Entendeu O cara faz um super trabalho Na vida pessoal dele cara Fora do Youtube Bom, eu vou deixar o link dele na descrição Abaixo aí desse vídeo galera Dá uma acessada lá Galera E já, não perde tempo não Se inscreva no canal do amigo aí JH Gaiolas O cara é super 10 Humilde galera E gosta muito da ave De ave, de qualquer tipo de pássaro E vamos ajudar ele também galera Quem mora perto da Da cidade dele aí Ajuda aí ele aí Pra poder abrir o cadastro do Ibama aí galera Pra ele poder ter Os pássaros assim legalizados Entendeu Que nem o nosso assim Eu, se eu tivesse Se eu morasse perto dele Eu ajudaria ele Com o maior prazer Beleza galera Vamos levar Voltando no vídeo Aqui no foco Olha aqui ó O nosso amigo aqui ó Cantando Cantando de gaiola na mão Ele dá uma assustadinha Que passou um gavião aqui Agora há pouco Mas ele já tá cantando De gaiola na mão Por que tá cantando Já de gaiola na mão Porque é a dedicação Você tem que ter Tempo Paciência É o melhor remédio de tudo Uma boa alimentação galera É o melhor remédio de tudo Pra sua ave tá abrindo Beleza pessoal Pra abrindo Cantando Cantando aberto Firme Esse é o melhor manejo que tem Não existe outro Entendeu galera Não existe outro manejo Pra fazer sua ave abrir Entendeu galera Cantando Cada dia Tipo você vai fazer um passeio galera Vocês Cada dia Se for levar numa mata Cada dia Você faz um trajeto diferente Vai pra um quarteirinho Quarteirão No outro dia Você já muda outro quarteirão Ele não tá marcando Território Que nem disse Nosso amigo Márcio Lobão Entendeu Vou mandar um forte abraço Aí pro nosso amigo Márcio Lobão Também Mandar um forte abraço Aí também galera Pro nosso amigo Célio Batista Aquele cara lá É crânio Nos manejos galera Ele é um Dos caras Que eu considero Muito Entendeu Ele tá passando Com os problemas dele Mas Deus é É grande e maior Entendeu Deus vai Vai ajudar ele Ele tá passando Um momento difícil Beleza galera Bom Vamos aí com esse vídeo Vocês acompanham aí Eu vou levar ele ali No brejo ali Galera Um brejo que tem lá Embaixo lá Que Falaram pra mim Que tem um azulão Solto Lá Pelo visto Eu acho que O Ibama Soltou O Ibama não A guarda florestal Soltou lá na frente Vamos ver se Tem o privilégio De achar ele Beleza galera Tamo junto aí Um forte abraço aí E vou dar um pause aqui Beleza Aí vocês me acompanham Falou Galera Acabamos de chegar Aqui no mato Aqui ó Ao Nosso amigo aqui Azulão Falcão azul Beleza galera Aí já tá abrindo Os cantinhos dele aqui Já Quando eu cheguei aqui Galera Já encostou Uns coleirinhos aqui Eu vou tentar Tá filmando aí Ver se eu consigo Pegar uns coleirinhos Solto aqui E vamos ver Se a gente consegue Achar o outro azulão Aqui que soltar Aqui Nesse brejo aqui Beleza galera Vou tá postando aí Um vídeo aí Pra vocês aí Se eu conseguir Gravar o azulão O outro azulão Solto encostando Aqui Beleza galera Aí o falcão azul Aí ó Tá cantando legal Bom galera E vou falar outra coisa Galera Sobre a paciência E a dedicação Beleza galera A paciência amigo Se vocês não tiver Um tempo Pra poder Tá passeando Com o seu Pássaro galera Pega pelo menos Aí uma coisa De meia hora Dá uma volta No quarteirão Com o seu pássaro Isso vai fazer Muito bem Pra ele Pra ele Poder tá abrindo Também galera Faça isso Que vocês vão ver Que vocês vão ter Um excelente resultado Não tem outra maneira Outro remédio Que isso aqui galera Ó Boa alimentação E bom manejo E o passeio Com ele Sempre nas primeiras Horas da manhã Beleza galera Porque pássaro gosta De cantar Nas primeiras horas A hora que vê o dia raiar Hoje o tempo Não tá firme Legal Legal pra poder Tá filmando Assim o sol Abrindo aí Pra ver o Desempenho Dele Beleza Esse azulão Falcão azul Ele gosta muito De passeio Entendeu galera E esse é o principal Ele gosta Ele canta em todo canto Galera Onde eu levo Ele canta Ah lá Ele já dando A surdininha dele Beleza galera Eu vou ficar aqui Um pouquinho aqui E se o O outro azulão Encostar aí galera Eu já vou tá filmando Beleza galera Vou dar um pause aqui Valeu Tamo junto Com o vídeo de novo Galera Tô ficando por aqui Vou levar o Falcão azul Embora pra casa Já deu umas brincadas Aqui no mato Ele deu pouca cantada Hoje aqui Porque eu acho que foi A primeira vez Que eu trouxe ele aqui Beleza Mas Chamou muito Eu acho que aqui Tem um azulão solto Mesmo Porque eu escutei Os chamados Bem longe Beleza galera Um chamado aí De algum azulão Mas eu vou tá trazendo aqui Eu vou ver se eu consigo Focar A gravação No azulão solto Novo Se ele vem na gaiola Mas O meu azulão aqui Ele tá muito agitado Aqui Chamando muito Como vocês podem ver Aqui ó Não sei se dá pra vocês Ver lá A agitação dele ó E aqui tem um bastante Passarinho legal Aqui interessante Que solto Galera E aqui pelo jeito Aqui é uma área De preservação Aqui Entendeu Ambiental E pelo jeito É que parece Que o povo aqui Eles preservam muito Isso Entendeu E talvez É por isso Que a guarda Floresal Deve ter Solta muita ave Aqui E soltou ele também Eu vi bastante Patativa aqui Chorona Coleirinho solto Vi um pássaro vermelho Aqui galera Mas não sei qual que é Mas eu vou tá filmando aí Se ele aparecer de novo Nos próximos vídeos aí Pra saber Que passarinho Que é aquele Beleza galera Tamo junto aí Eu vou levar ele embora E com certeza Chegando em casa Pendurando O bicho vai abrir o canto Porque isso aqui Faz um bem Pro pássaro Qualquer pássaro galera Qualquer pássaro Eles gostam muito De passeio E levar nos lugares Diferentes Beleza galera Tamo junto aí Um forte abraço Pra todos aí Fica com Deus E lembrando Criar e preservar sempre Valeu Fui